Um médico foi demitido de um posto de saúde em Osasco, cidade imensa aqui da Grande São Paulo, porque ele colocou na receita para uma criança doente, dentre um remédio e outro, sorvete de chocolate e jogo de videogame. A criança estava com gripe e crise de vômito. Vocês estão vendo aí a receita? Olha lá. Tem amoxilina, tem ibuprofeno, tem dipirona, tem prednisolona, que é um remédio, me fugiu o nome agora. Eu já tomei bastante esse remédio. Acetilcisteína, enfim, tem as medicações ali devidas para o quadro apresentado pelo menino. E aí ele coloca ali como sexto item, estão vendo ali embaixo? Sorvete de chocolate duas vezes por dia, mais free fire diário. Que é um jogo, né? Bom, a gente foi ouvir a mãe da criança, que disse que o médico chamado Marcos Wesley da Silva não examinou o menino e nem orientou sobre os medicamentos prescritos. E além disso, colocou na receita que a criança tinha de tomar, além dos remédios, sorvete de chocolate e jogar. Esse jogo que é um joguinho de tiro, né? Joguinho de tiro no celular. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que vai investigar o caso, a Prefeitura de Osasco confirmou o desligamento do profissional.